Conta-me como é Conta-me como é que é Adília O jantar está quase pronto Põe-se à mesa, por favor Cheira bem Se deres cinco euros, pões à mesa? Claro, já? O negócio é feito Eu vou lá Mariana O quê? Se eu te deres cinquenta cêntimos Tu pões à mesa? Não, três euros Três euros? Mariana Ouve bem Tens de ver isto Como uma oportunidade de colaboração E tu própria ganhaste experiência Além do mais Tu tens de ter prazer Em contribuir para o desenvolvimento da família Mas eu já faço parte da família Ok Um euro, pode ser? Ó Adília Eu não te pedi para pôres à mesa João Pedro Eu não te dei cinco euros para pôres à mesa Cinco euros Adiós Tchau.